É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, apresentado por mim, Rodrigo Baioque, aqui na nossa Vale TV. Hoje eu trago um convidado, um amigo, para falar um assunto que pode ser até polêmico para algumas pessoas. E o assunto que eu sugeri para começarmos o nosso assunto foi falarmos sobre as pessoas que querem usar medicações, principalmente aquelas que estão na moda, que são as injeções, que depois nós vamos especificá-las, para perder peso. E que muitas vezes estão sendo usadas sem sequer as pessoas terem realmente uma obesidade e uma indicação precisa e absoluta para usá-las, ao invés de mudar o estilo de vida, mudar o estilo de alimentação, enfim, várias coisas. Então, vou apresentar hoje para vocês o meu amigo, Dr. Yuri Goemann, ele é endocrinologista, com doutorado, mestrado, pós-graduado e um pouquinho mais, que daí é muito comprido para eu estar falando. Bom dia, boa noite para quem nos assistiu depois. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem. Queria agradecer inicialmente pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente bater um papo sobre esse assunto que está na moda agora e tentar esclarecer e deixar claro aí para as pessoas o que está ok e o que não está dentro desse contexto de medicações novas para peso, para obesidade. Então, gente, eu vou começar falando diretamente esse assunto sobre o peso e obesidade, porque as medicações que nós estamos nos referindo já há muito tempo vêm sendo usadas de via oral e agora ficou uma moda as injetáveis, enfim, porque essas são medicações usadas para diabetes mellitus, até que eu saiba, e lançou-se hoje por estudos medicamentos para tratamento de obesidade, mas as pessoas, foi falado antes, elas têm usado essas drogas que são medicamentos para perder peso, correto? Perfeito. Então, vamos começar diretamente na doença obesidade, que é uma coisa muito séria, as pessoas acham que o gordinho ele é gordinho por se envergonhice e a gente sabe que é uma doença metabólica, uma doença global da pessoa por vários fatores, não só a ansiedade e a fome. Fala para nós aí um pouquinho sobre as mudanças, sobre o segmento e as mudanças da obesidade entre tratamento e até a cirurgia bariátrica. Perfeito. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma pandemia dentro da obesidade. Nós sabemos que a prevalência de pessoas com sobrepeso ou com obesidade, ela tem aumentado bastante nos últimos anos. cerca de quase metade da população brasileira e norte-americana estão acima do peso, estão acima do peso. E dentro desse contexto tem surgido, então, novas opções de tratamento, novas medicações com o intuito da perda de peso. Nós tínhamos algumas medicações clássicas usadas para tratamento da obesidade, que seriam sibutramina, existia também a associação de algumas medicações como topiramato, com bupropiona, outras opções. E há algum tempo agora vem, então, surgindo essas medicações injetáveis. Realmente, elas são medicações que, no primeiro momento, foram inventadas ou foram desenvolvidas para o tratamento do diabetes. Mas, depois de um tempo, se viu que, com a perda de peso e com um perfil de segurança para a saúde do paciente bom, se começou a testar essas medicações para a perda de peso também. E nós temos, atualmente, então, algumas medicações autorizadas para a perda de peso, dentre essas injetáveis, que são Lira Glutida, a marca comercial é Saxenda ou Victosa, e também, agora, a Sema Glutida, na porção do EGOV, que é uma opção que ainda não temos no mercado, mas já está autorizada pela Anvisa para uso para a obesidade. E o Ozempic? O Ozempic é a Sema Glutida, né? Tem se usado, na prática, bastante o Ozempic, então, para a perda de peso, é off-label, né? Mas ele é uma medicação, sim, que é potente, é uma medicação que, em pacientes, principalmente com diabetes, auxilia na questão da perda de peso, né? E se tem usado em off-label somente para a perda de peso, o mesmo para pacientes que não têm diabetes. Para as pessoas entenderem, off-label é aquilo que não está na bula. Que não está na bula, perfeito. É um estudo que não existe tecnicamente, mas ele é usado na prática clínica. Isso, hein. Só para as pessoas entenderem o que é off-label, é chique, né? Falar assim. E sobre o nosso segmento aqui, então, vamos falar especificamente da obesidade. Os pilares para dar o segmento, até o que eu tinha falado antes sobre a cirurgia bariátrica. Perfeito. Bom, para definir a obesidade, né? É um conceito simples, mas às vezes as pessoas não têm muita clareza, obesidade é considerada a relação do nosso peso com altura, né? Então, chamado IMC, acima de 30, né? Então, acima de 30 é considerado obesidade, né? A gente tem alguns graus de obesidade e acima de 25, entre 25 e 30 é considerado sobrepeso. Deixa eu atrapalhar sobre os pilares, sobre o IMC. Como fica, sem uma bioimpedância, que a gente pode explicar, a relação do IMC com pessoas com muita massa magra, né? E que às vezes não estão privilegiadas à altura. Como fica essa relação sem a bioimpedância para poder dizer, não, isso é uma obesidade? Não, esse cara, ele tem baixa estatura, mas ele é um cara muito forte. Não, em perfis de peso, assim, né? Com um IMC de 25, 26, a gente às vezes tem essa dúvida, se aquilo ali é mais massa muscular ou se é sobrepeso. Agora, quando realmente está passando de 30, em geral, existe algum grau de obesidade. Mesmo que a pessoa tenha bastante massa muscular, mas aí a gente está lidando de algum grau de obesidade. Existem algumas outras ferramentas para tentar identificar isso melhor, às vezes ecografia, para tentar ver percentual de gordura, mas, com certeza, a prática, a bioimpedância, ela pode dar uma ajudada também nesse sentido de percentual de gordura. A bioimpedância, para quem não conhece, é como se fosse uma balança ligada num sistema tipo um computador, em que ela faz a divisão das porcentagens da massa magra do nosso corpo, que são os ossos, cartilagens e músculos, gorduras e os líquidos. É mais ou menos isso, né? Para a pessoa entender. Várias academias até aplicam nas pessoas, consultórios, deve ter no teu. Isso, tem aparelhos, consultórios de nutricionistas. A academia também oferece muitas vezes. Isso aí. Quando a pessoa está com diagnóstico, então, de obesidade, obesidade tem graus também, não tem? Tem graus. Então, fala para nós os graus, faça o favor. Então, aumentando acima de 30, seria considerado obesidade, né? Acima de 35, já entra numa obesidade de grau 2. E acima de 40, obesidade de grau 3, ou obesidade, antigamente chamada de obesidade mórbida, né? Até dentro desses conceitos, nós temos tentado evitar estigmatização, né? Então, falar, por exemplo, obeso ou gordinho, nós tentamos caracterizar isso dentro de paciente com obesidade ou paciente portador de obesidade, uma vez que se trata de uma doença, né? Uma doença com várias complicações, se não for tratada, e uma doença crônica, né? Então, a questão dela não está somente voltada à estética ou à beleza, mas tem muita relação com questões de saúde. Um paciente obeso, nós sabemos que com obesidade, nós sabemos que ele tem um aumento de risco de doenças cardíacas, de diabetes, apneia do sono dentro da tua área, né? Acho que tu já vês bastante paciente que apresenta obesidade e tem mais gravidade nesses sintomas assim, hipertensão, doenças do tipo de coluna lombar, problema de joelho, né? Então, é todo um contexto, situação de saúde e não apenas uma doença isolada, né? A gente fala da obesidade como uma doença, talvez o Globalto pode me ajudar, porque nem sempre o obeso, eu falei no início, é sem vergonha, né? A obesidade, ele é considerado uma doença metabólica. E explica um pouco para as pessoas sobre, assim, ó, ah, eu tenho metabolismo lento e realmente tem uma relação direta do que outros pensam, ah, o gordo é sem vergonha, porque ele não para de comer e não faz nada, só quer comer. E claro, isso está ligado com ansiedade, com outros fatores da vida social também da gente, mas da doença metabólica, obesidade, como bater o martelo e como aquele cara tu sabe que vai tirar e não tem mais como fazer remédio, tal, esse cara é cirúrgico e tem que partir para uma coisa mais agressiva. Acho que vale destrinchar algumas coisinhas dentro dessa tua pergunta. O primeiro é a questão do estigma e do medo, tanto do médico abordar o assunto obesidade na consulta... Ninguém quer ser chamado de gordo, né? Exatamente. Como o paciente ter a coragem de chegar e dizer para o médico que isso é um problema, ou para ele, né? Então nós temos estudos mostrando que desde que o paciente começa a lidar com problemas com peso, até quando ele busca o auxílio do médico, tem um delay e um atraso de cerca de 7 a 10 anos dessa vergonha, desse problema e o médico muitas vezes também se sente constrangido em, de uma forma amigável, de uma forma sem constranger, chegar e abordar o assunto do peso de um paciente, né? Mesmo que ele não tenha trazido isso ativamente na consulta. E isso é um papel também do médico de alertar sobre essas possíveis complicações relacionadas ao peso. Depois disso, nós temos então a questão dos graus e da necessidade ou não de cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica, ela seria considerada uma alternativa lá no fim, né? Dessa linha de tentativa de tratamento. Esse tratamento é óbvio que ele não envolve somente medicação, né? Nós precisamos de um acompanhamento nutricional, nós precisamos de um programa de atividade física regular, né? Para aumentar, que seja o metabolismo, aumentar o gasto calórico do paciente. E aí, se mesmo com um acompanhamento multidisciplinar, pessoas tentando ajudar esse indivíduo à perda de peso, existe uma falha nisso, sim, depois de algum tempo nós podemos indicar cirurgia bariátrica para esse paciente. Porém, agora no terceiro aspecto da tua pergunta, existem, a gente está tentando hoje em dia classificar os tipos de obesidade dentro de grupos diferentes. Então tem aquele paciente cujo problema dele é mais emocional. É o cara que quando está triste, quando está muito feliz, ele vai lá, ele compensa aquilo ali na comida, né? Nós temos o considerado o intestino faminto, que é o paciente que ele come, mas logo depois ele está com fome de novo, de uma forma contínua, não tem saciedade adequada. Tem o grupo de pacientes que é considerado, então, de queima lenta, né? Que é o paciente que a queixa é justamente isso. Eu cuido, mas mesmo assim parece que o meu metabolismo não funciona, parece que o meu metabolismo é devagar. Para cada perfil desses, parece se encaixar melhor um tipo de tratamento diferente, né? Então, hoje em dia a gente sabe que o tratamento personalizado, de acordo com o fenótipo, com as características do paciente, ele tem mais probabilidade de funcionar do que se a gente tratar todo mundo da mesma forma. Aí entra a importância da consulta com o médico para direcionar o tratamento, ao invés de sair tomando o que se vê por aí, sem nenhuma prescrição médica, sem nenhuma orientação de um profissional da saúde. O sobrepeso está muito relacionado, né, com a diabetes em alguns pacientes, dependendo do tipo de diabetes, e com doenças da tireoide, né? O hipotireoidismo é, por isso, a importância do médico também saber dar o segmento para tal doença ou a investigação ou encaminhamento para o médico especialista, como tu endócrino, para seguirmos em frente. Perfeito. Yuri, então falamos sobre as classificações, tu quer falar alguma coisa relacionada a dietas e perda de peso? Sim. Ou gostaria, né, sendo mais elegante, gostaria de nos falar? Sim. Bom, eu gosto de falar para o paciente, quando ele vem procurar o endócrino, eu digo, eu sou endócrino, a nutricionista, estudou 4 anos para ser nutricionista, né? Então, é extremamente importante que tenha um acompanhamento nutricional, multidisciplinar, o endócrino fazendo o seu papel, a nutricionista fazendo o seu papel. E o educador físico? E o educador físico dentro do contexto de atividade física, ok? Nós temos hoje em dia, eu acho que se a gente bota no Google ali, dieta para perda de peso, aparece no mínimo umas 200, 300 tipos de dieta, né? Já se foi testado vários tipos de dieta específica para perda de peso, a gente pode citar, por exemplo, jejum intermitente, dieta paleolítica, low carb, cetogênica, né? Então, cada seis meses entra uma nova dieta dessas na moda, né? Independente de qual for o tipo de dieta escolhida pelo paciente, cada uma delas com prós e contras, esse acompanhamento multidisciplinar, ele tem que ser feito, né? Existem pessoas que se adaptam melhor com um jejum intermitente, por exemplo, que é uma dieta que daqui a pouco pode gerar muita ansiedade, muita compulsão, ou a pessoa gosta, ou desejaria fazer uma dieta mais low carb, né? Então, existem esses aspectos, isso pode ser conversado com a nutricionista, não existe uma dieta mágica, uma dieta correta e muito mais do que programar uma dieta de 30 ou 60 dias é realizar uma reeducação alimentar, né? Então, é organizar coisas na minha rotina do dia a dia que eu vou conseguir mudar de uma forma permanente. Porque senão eu vou conseguir fazer uma alteração radical, vamos dizer, por 30 dias, mas depois a minha ansiedade, minha compulsão aumenta muito e o meu peso também volta a aumentar. Entrando como conselho, né? Porque quem dá dica não precisa ser especialista, a gente tem que aconselhar o caminho certo. Se você acha que está com sobrepeso, gordinho, vulgarmente chamado, se você acha que está com muito peso, gordão, como vulgarmente chamado, procure a ajuda de um médico, de preferência até mesmo um especialista que trate isso, porque não vá por uma indicação simples ou até mesmo, entre aspas, por trás de receitas fantasmas de balcão de farmácia, ficar se injetando drogas ou tomando comprimidos que você não sabe se é para a sua doença. Como eu citei antes, o hipotireoidismo, às vezes, ele é tratado como hipotireoidismo, então não precisa tratar a obesidade. A pessoa adequando aquela doença, o corpo por si só acaba se organizando, né? São mais raras, mas doenças orgânicas que causam aumento de peso, né? Doenças de produção anormal, exagerada de hormônios, elas existem. Elas são incomuns, mas elas precisam ser afastadas no momento que se vai começar um tratamento, ou alguma coisa, né? Síndrome do ovário policístico, hipotireoidismo, doenças de Cushing, né? Então são outras doenças mais raras, mas que afetam o peso também. Muito bem. E isso, o sobrepeso, a gente falou sobre várias outras doenças, mas ele já podemos entrar na classificação entrando no diabetes, porque o sobrepeso, a obesidade, pode gerar diabetes tipo 2. Perfeito. Então vamos começar a falar a partir do nosso intervalo, que agora vem o nosso patrocinador master, aqui o nosso apoiador. Vamos falar sobre diabetes. Até breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Então, voltando ao nosso intervalo, do nosso apoiador master, introduzimos o assunto sobre diabetes, mas nós estamos falando sobre, para não perder o gancho, sobre doenças induzidas. E uma coisa que é muito importante, que eu não quero deixar de passar nesse programa, com especialista endocrinologista aqui. Yuri, uma pitadinha só. Sobre as pessoas usando muito hormônio exógeno, principalmente a testosterona, os cuidados para não fazer isso. Perfeito. Que bom que você tocasse nesse assunto. Eu acho que é importante a gente deixar um alerta para a população. Existem doenças de falta de hormônio. Então, a pessoa não produz algum determinado hormônio, seja da tireoide, seja testosterona, e existe indicação médica de repor isso. Porém, o que a gente tem visto hoje em dia é um uso inadequado, sem controle, sem nenhum tipo de supervisão médica adequada, de uso de hormônios para questões estéticas, para inclusive, às vezes, tentativa de emagrecimento. Isso pela medicina não é permitido. Nós temos diversos alertas da própria sociedade brasileira de endócrino, esse ano, alertando a população para o perigo do uso desses hormônios, sem uma indicação clara, sem uma deficiência hormonal. E gostaria apenas de deixar esse alerta. Consulte com um médico, verifique se esse médico é especialista no que ele realmente está dizendo que é. Isso vai fazer diferença no futuro, na sua saúde, evitando complicações desde infarto, AVC, que estão associados ao uso inadequado dessas substâncias. Maravilha. Então, vamos voltar para a diabetes. Foi um tópico para um alerta. Espero que, se vocês tirarem alguma coisa desse programa, esse é uma delas também. Não só falar do sobrepeso, da diabetes, mas isso. Não fica tomando remédio ou se injetando remédio sem saber o que está fazendo, porque alguém te disse que era legal ou bom. A diabetes, então, falamos da diabetes que pode ser adquirida ou aparece com o passar dos anos ou até mesmo relacionada com a obesidade. Então, vamos falar dos tipos de diabetes para o pessoal aí, meu amigo. Nós temos o diabetes mais comum, que é o que aparece com o passar dos anos na vida, que está muito associado à questão de sedentarismo, de hábitos ao longo da vida. Esse é o diabetes tipo 2. Ele é um diabetes causado por uma coisa que a gente chama de resistência à insulina. Então, o corpo produz insulina, mas o corpo se torna um pouco resistente a isso e isso acaba gerando até questões de inflamação no corpo. Inflamação é produzida pelo próprio tecido de gordura e isso leva, então, à alteração da glicose. Para o pessoal entender, a insulina é o que quebra a glicose para o corpo poder? É o carrinho de transporte que leva a glicose. A gente precisa de glicose, glicose é o nosso combustível, mas ela precisa estar bem manejada, ela precisa ser depositada nos diferentes órgãos do corpo e distribuída de forma corretamente. Então, a insulina é que tem esse papel. E nós temos o diabetes tipo 1, que é o diabetes que costuma aparecer na infância ou na adolescência, que não tem nenhuma relação com maus hábitos, com questão de obesidade, mas ele está relacionado a uma doença autoimune, uma doença que destrói o próprio pâncreas do indivíduo e acaba, então, dando uma falta de insulina. E aí o tratamento do diabetes tipo 1, ele é insulina desde o início do tratamento. Então, enquanto o diabetes tipo 2, nós temos várias medicações orais, nós temos várias outras questões e nós estamos, inclusive, hoje em dia já falando sobre remissão do diabetes tipo 2, ou seja, o paciente muda o seu hábito de uma forma definitiva após o seu ponto do diabetes praticamente entrar em remissão. Enquanto o diabetes tipo 1, o paciente vai acabar precisando usar insulina para o resto da vida porque ele não produz mais. Então, são dois tipos aí diferentes. Existem outros tipos, mas os principais são esses dois. O pâncreas é o nosso órgão que produz insulina. Perfeito. Para o pessoal entender. Já que a gente falou agora, então, dos tipos de diabetes, as pessoas têm uma resistência, um medo, um preconceito sobre a insulina mesmo, sobre a insulina injetável. Eu gostaria que tu falasse sobre ela é boa, ela é ruim, os tipos de insulina. Agora temos os outros tratamentos também. Aquela outra que a pessoa fica... Bomba de insulina. Só aperta quantas unidades precisa fazer. Conta para nós sobre não ter medo, sobre fazer, a necessidade de fazer o remédio, sobre as consequências de não fazê-lo. Perfeito. Então, assim, como eu falei, o diabetes tipo 1 é necessário a insulina desde o início do tratamento. Ali a gente ajusta que tipos de insulina o paciente vai usar, como vai usar. Ele pode, às vezes, usar bomba, é um dispositivo caro, mas às vezes o paciente tem esse interesse. Mas eu acho que o interesse maior é no diabetes tipo 2, que é o mais comum que a gente vê na população. E aqui o pessoal tem mais curiosidade, às vezes, sobre insulina, ou mais medo de estar usando um remédio comprimido e ter que passar para injetável. Nos últimos anos, o tratamento do diabetes melhorou muito. Nós tínhamos poucas alternativas há 10, 20 anos atrás em termos de tratamento. Hoje em dia, eu gosto de brincar, é como se fosse um shopping. A gente tem que passear com o paciente no shopping e escolher o que ele quer, de acordo com valores, de acordo com preferência, e aí a gente escolhe o melhor tratamento. Então, nós conseguimos, muitas vezes, manter um tratamento apenas com medicação comprimida, oral, por muito mais tempo na vida de um paciente com diabetes tipo 2. Claro que, quanto mais ele se cuida, quanto mais ele participa do seu tratamento em relação à atividade física, em relação a cuidados com alimentação, exageros, mais a gente vai conseguir segurar esse paciente sem a necessidade de insulina. Existe a questão do desconforto de aplicar, mas hoje em dia, nós temos canetas para aplicação de insulina. A caneta, ela é super tranquila para aplicação. As crianças usam, muitas vezes, elas mesmas aplicam. Não existe dor nesse processo de forma significativa. Então, é muito mais fácil. O medo, muitas vezes, do paciente é o seguinte, é, eu vou começar a insulina, então isso quer dizer que o meu rim vai parar de funcionar, ou que eu vou ficar cego, ou que a insulina vai me prejudicar em algum sentido, ou vai me aumentar demais o peso. Isso não é verdade. A insulina, ela vai justamente tentar evitar a progressão dessas complicações. O que às vezes acontece é que o paciente demora demais, quando ele já devia ter começado da insulina anos antes, e aí quando ele começa, ele já está com essas complicações estabelecidas pelo mal cuidado dos últimos anos. Essas complicações, do rim, do diabetes, do olho, elas não aparecem do dia para a noite. Elas se acumulam num paciente que ao longo dos anos não obteve um controle adequado do seu diabetes. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. É um dito, né? Gente, os cirurgiões vasculares, eles secam muitas veinhas das pernas, que são as varizes, com glicose a 100%. Então eu quero dizer isso para vocês, por que o não cuidar do diabetes faz mal? O açúcar alto no sangue, a glicose alta, ela cronicamente vai queimando certas células, e muitas vezes de tecidos nervosos, como da visão, da audição, da sensibilidade dos pés. Conta isso aí para nós, para a pessoa entender isso aí. São chamadas as complicações crônicas do diabetes, né? Nós temos a neuropatia, que é a perda de sensibilidade nos pés, a questão de visão, a questão de, às vezes, alterações até de sensibilidade nas mãos também, né? A glicose alta durante muito tempo, ela vai se grudando em tijolinhos que a gente tem no corpo, que se chamam proteínas, e vai machucando, né? Machuca o nervo, ela pode começar a prejudicar os próprios vasos também, né? Então, por isso a associação. Isso é engraçado, tem pacientes que não relacionam, mas o diabetes, ele é uma causa de infarto, ele é uma causa de AVC, né? O diabetes não controlado. Então, são coisas que estão intimamente relacionadas, tá? Porém, um paciente bem controlado, ele pode passar anos com diabetes bem controlado, e essas complicações, a chance delas aparecerem são mínimas. São ínfimas. Essas complicações do diabetes, dando como alerta, o tabagismo causa complicações parecidas nas vasculaturas, que levam, enfim, o sangue nas menores áreas do nosso corpo. Então, o tabagismo... Eu gosto de brincar, é tabagismo e diabetes, eles são uma bomba relógio, né? Uma dupla explosiva. E o álcool? O álcool. Você bota álcool junto, daí explode. Só falta o fósforo, né? Só falta o fósforo. Pra separar, falamos agora de insulina, mas a semaglutida e a insulina, como é que é que fica isso aí? Quando é insulina, quando é a outra canetinha, que é o ozempic, o victose, a saxenda? Pro diabetes tipo 2, isso é uma decisão conjunta com o paciente. Isso pode envolver custo, porque essas medicações, elas não são baratas, então o paciente, ele pode optar pela insulina, por ela ser mais barata do que uma semaglutida, um ozempic, um victose, um saxenda, né? Ela pode envolver, às vezes, contraindicações, o paciente não pode usar uma dessas medicações por algum motivo que seja, tá? Mas ela é muito de conversa no consultório, né? Então, muitas vezes, sim, usando um ozempic, usando uma semaglutida, a liraglutida, a gente pode segurar o paciente num bom controle durante mais tempo, sem necessitar ir pra insulina. Eles não são excludentes, ok? A insulina seria um passo depois? Não necessariamente, ela pode ser um passo conjunto. A gente pode dar essas medicações em conjunto, inclusive. Inclusive, existem opções do mercado de canetas em que elas têm tanto um GLP-1, que é o derivado, né? O semelhante a essas medicações, semaglutida, a liraglutida. Eles têm essa medicação junto com a insulina na mesma caneta. Então, é uma forma de eu estar usando a insulina, mas, ao mesmo tempo, estar usando o benefício dessas outras medicações em conjunto. E sobre a gente pulou logo, fomos pra insulina, pra caneta, e a metformina, o nome comercial do outro, o Downhill, não seria o passo, então, vamos voltar pro primórdio. Não começa com remédio vioral? Claro que em conjunto, ou já tem uma nova tendência de começar diretamente com medicações mais modernas, de efeito mais prolongado? Se sugere começar, normalmente, com metformina, mas, hoje em dia, isso é um pouco mais flexível. Nós podemos usar metformina já em combinação com outras medicações, logo de início de tratamento, principalmente se a glicose está em um nível mais elevado. Diferentes classes ou categorias de medicação, nós podemos combinar e usar várias ao mesmo tempo. Nós temos, basicamente, medicações que não causam baixa excessiva da glicose, que a gente chama de hipoglicemia, que é considerado, no adulto, menos que 70. Então, nós temos medicações que são tranquilas, como a própria metformina, que não causam hipoglicemia. E nós temos medicações, como o daolírus, comentaxe ou a insulina, que podem causar hipoglicemia. Então, hoje em dia, a gente tem uma certa preferência por tentar controlar com essas medicações que não causam hipoglicemia. Às vezes, a gente precisa associar ambas, não tem problema. A gente combina de acordo com a preferência do paciente, com o perfil de contraindicação daquela pessoa, mas a gente pode misturar. Yuri, nosso papo é tão leve, que é um assunto importante, mas tão leve, que nós já estamos chegando no fim do programa. Gente, não conseguimos falar sobre puberdade precoce, que é uma doença muito comentada atualmente. Então, vai ficar, talvez, para o nosso próximo encontro. Quem sabe a gente combina para falar sobre criança na outra vez. Sobre criança no próximo encontro. Tua nova especialização, talvez novidades vindo aí. Gente, eu quero deixar, antes de os comentários do meu amigo Yuri, agradecimentos para a atenção de vocês. Hoje eu quero deixar um agradecimento especial para o pessoal da Capotaco, que me mandou um sapato para eu ficar mais alinhado e mais bonito aqui, apresentando para vocês. E todas as palavras agora contigo, Yuri, teu arroba, teu Instagram, se quiserem te seguir, mandar perguntas. A vontade, a câmera, para ti. Obrigado. Rodrigo, primeiro, queria agradecer, então, o convite. Eu acho que foi um bate-papo bem tranquilo e espero ter passado algumas informações, tanto em relação à questão do peso, quanto do diabetes, que seja útil para as pessoas, dentro do seu dia a dia, e puderem adaptar o seu tratamento, ou a própria prevenção, para que não obtenham e não venham a ter doenças como essa. Eu trabalho aqui em Novo Hamburgo e fico à disposição, para quem precisar, meu contato é no Instagram, não estou no Instagram, não estou no meu consultório também. E o Urigoima. Bota meu nome lá que vai encontrar, não tem problema. Qualquer coisa, fico à disposição. Certo, gente. Obrigado pela atenção. Mande suas dúvidas, que juntos faremos um programa melhor. Tchau, tchau. Música Música